O sol ainda não tinha aparecido no horizonte e seu Luiz Sérgio Duarte já estava tomando mate na varanda da casa sem se importar com o frio. É uma questão de hábito. Seja o dia de chuva, de frio, domingo, que for, eu estou levando cedo. Levanto cedo para tomar meu chimarrão. O senhor não sente frio tomando chimarrão aqui fora? Ah, um pouco, né? Mas é gostoso sentir um friozinho assim, é gostoso. Assim que o dia amanheceu, uma certa frustração para quem esperava temperatura negativa e geada. Os termômetros marcaram 2 graus ao amanhecer, com sensação térmica próximo de 0 grau. Foi difícil encontrar gelo. No interior de Palmas, localizamos uma pequena camada de geada neste veículo. Os campos amanheceram como em dias normais, verdes. O colorido apenas dos primeiros raios de sol que produziram belas imagens. Mas mesmo sem a esperada geada, as baixas temperaturas obrigaram a cenas como esta, fumaça nos chaminés. Seu Osmar fez fogo cedo no fogão a lenha para se aquecer e sapecar pinhão na chapa quente. Sempre tem que ter o foguinho para a gente se esquentar até que ele levanta a temperatura e ele se normaliza, né? Fica ao redor do fogão. Ah, com certeza, né? E o pinhãozinho ajuda também. Tem, tem. Tem que ter, né? Para os pomares de maçã do município de Palmas, o principal produtor do Paraná, o frio é importante na época de dormência. O período de acúmulo de energia para as plantas. Para o engenheiro florestal e gerente da unidade do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná em Palmas, Wilson Scherwitzke, a falta de frio este ano pode trazer problemas para os pomares. Isso pode resultar num aspecto negativo para a próxima produção. Ela pode não vir uma florada uniforme, né? E ela também pode desequilibrar as datas de colheita. Então, vamos lá. Vamos lá.